O músculo da pena vocal que a gente está machucando o corpo, né? O que a gente está fazendo? Porque a gente está fazendo? A gente está fazendo a cor a ver com o que a gente precisa ter uma coisa, porque o que é o braço, o que é o braço, o que é o braço. Porque o braço é a dor, porque o braço é o braço. Então a gente vai fazer o que a gente vai fazer a dor.